Música Superior Tribunal de Justiça define que compete à Justiça do Trabalho a execução de crédito trabalhista com fato gerador posterior ao pedido de recuperação. A segunda sessão do STJ decidiu que a Justiça do Trabalho é responsável por processar o cumprimento de sentenças trabalhistas geradas após o pedido de recuperação judicial da empresa. Após o fim do prazo durante o qual ficam suspensas as execuções de dívidas contra a empresa em recuperação, a execução de créditos trabalhistas deve seguir normalmente na Justiça do Trabalho, sem que o juízo da recuperação possa interferir. Essa decisão foi tomada em julgamento de um conflito de competência entre a primeira vara cível de Campo Verde e a vara do trabalho de Primavera do Leste, em Mato Grosso. No caso, um trabalhador teve pedido de execução de uma sentença negado porque a juíza achou que deveria ser na vara de recuperação. Ele tentou então habilitar o crédito na recuperação, mas o juiz cível também negou, afirmando que o crédito era extra-concursal. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, ressaltou que com a legislação que dispõe sobre recuperação judicial, extrajudicial e falência, o juízo de recuperação não tem mais uma competência geral para decidir sobre créditos extra-concursais. Essa lei limita a atuação do juízo recuperacional, permitindo apenas a suspensão de atos que envolvam bens essenciais à empresa durante o citado período de suspensão. Após esse prazo, o credor extra-concursal deve ter o crédito tratado na execução individual e não pode ser impedido de receber. De acordo com o ministro, o princípio da preservação da empresa não pode ser usado para atrasar a satisfação de dívidas de créditos que não estão incluídos no processo de recuperação. O juízo da execução deve buscar a forma menos onerosa para o devedor, cooperando com a recuperação quando necessário.